It's time for a brand for... Alô, gente, nós da África Rainbow. É, não te agradeço a comissão da CVMA que põe nos nomes lá para votar para a categoria de melhor banda ao vivo. Eu te agradeço a todo mundo que está votando, ou que está pensando em votar. É lá que é nosso talento, o Ribapalgos, é? É lá que não te sente mais de paz para nos dar aquela mensagem positiva. Massa, você que vai ver, está na nossa. Eu vou ir no CVMA.com e eu vou votar para a África Rainbow, a melhor banda ao vivo. Conta que eu conheço. Já. África Rainbow.